Cláudio da Flamengo, beleza? Hoje eu vou mostrar para você como fazer um carrossel totalmente desenvolvido com variantes, componentes e interactive components. E vou te mostrar para você porque você deveria fazer dessa forma também. Vamos lá ver? Para o tutorial eu já deixei aqui um frame do iPhone 11 Pro e um retângulo só com os raios ali de 300 por 300 com raio de 18. Só isso. Esse aqui vai ser o nosso carrossel. Eu vou pegar ele aqui, como vai ser o nosso carrossel, eu vou segurar Alt para ele duplicar e o Shift para ele não sair do alinhamento. Vou colocar mais ou menos aqui. Ctrl D, repetir a ação. Vou fazer só esses três aqui. Como vocês sabem, eu vou jogar os dois aqui. Vou colocar Shift A para ele fazer o Auto Layout. Quem sabe eu gosto de usar ele. Caso você não tenha visto ainda o vídeo do Auto Layout, vou deixar aqui no card um que deixa bem completinho sobre como usar. E esse vai ser o nosso frame. Agora eu vou arrastar ele para o nosso... Na verdade, eu só estou arrastando ele para cá para eu ter uma referência visual, né? Para eu saber como eu vou fazer esse card. Porque na verdade eu vou tirar ele daqui. Mas vocês já vão entender. Eu vou arrumar segurando o Alt aqui. Espero que eu arrumei. Era isso que eu queria. E eu vou puxar mais para cá. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui vai ser como nossa máscara. Ele vai... Quando eu vou arrastar, ele vai conseguir cortar certinho aqui. Eu acredito que ele está mais ou menos no centro. Você faz bem certinho no centro aqui. Eu estou fazendo mais ou menos no olho. O que eu vou querer? Eu vou querer que ele arraste, né? Quando ele estiver fazendo a nossa interação. Então, por isso que eu vou deixar aqui. Por enquanto, ele vai ficar dessa forma aqui. Nesse tipo de interação com o carrossel, o que era mais comum a gente fazer? A gente pegava esse frame aqui, né? Ficava ele. Ficava ele aqui. Fazia o outro. E arrastava ele mais aqui, né? Esse era o jeito que a gente fazia. Era o jeito que eu fazia. Mas eu vou mostrar para você que hoje, com as ferramentas que a gente tem no Figma, esse não é o jeito mais interessante. Por alguns motivos que eu vou dizer durante o vídeo. A gente não vai fazer desse jeito. A gente vai fazer de outro jeito. A gente vai fazer um componente, na verdade. Então, aqui, por enquanto, eu só quero ter essa referência de espaço e tudo. E a gente já vai... Você vai entender o que a gente vai fazer. O que geralmente tem no carrossel é aquela indicação de quantos cards tem, né? Então, eu vou fazer um aqui também rapidinho. 14. Vou puxar para o lado. Ctrl C. 2. Shift A. Para fazer o outro layout. Vamos averiguar se eu preciso mexer mais alguma coisa. Eu vou deixar isso com 16, talvez. Foi. Vai. Vou puxar esse aqui para qualquer cor. Assim. Era isso que eu queria. Eu queria... Meus elementos do carrossel e o dot aqui. É isso que eu preciso para esse layout aí. Para aqui agora. Agora eu vou transformar tudo isso aqui em um componente. Então, eu vou selecionar esses dois aqui. Mais uma coisa que eu vou fazer para ajudar no meu componente é deixar esse aqui entre centro aqui. Então, eu vou segurar Alt. Vou apertar aqui. E não é bem isso. Tem que ativar essa setinha aqui para dar certo ali, ó. Agora já acerta. Preciso que isso aqui fique com 300, que é do mesmo tamanho do card, né? Aqui. 300. Olha, viu que ele até alinhou ali, né? Esse é mais para me ajudar na hora de eu fazer o componente lá e ele ficar centralizadinho aqui. Não temos nenhum problema aqui como aqui, ó. Antes de transformar em componente, eu preciso mostrar uma coisa para você. Quando a gente, por exemplo, isso aqui é um frame, você tem a opção de Creep Content, né? Que ele está fazendo isso agora. Ele está cortando. Ó, está vendo que tem um... Tem coisas aqui, mas ele não está mostrando. Eu vou desabilitar isso aqui porque eu quero mostrar que isso aqui também se aplica a essa parte aqui. Isso aqui... A gente transforma ele em um frame. Ele é frame, frame selection. Ó, agora ele é um frame. A gente sabe que ele é um frame que está aqui com um hashtagzinho ali, né? E o que é legal disso? Porque do mesmo jeito que a gente pode clipar um content aqui, a gente pode fazer isso aqui. Não aconteceu nada, né? Mas se agora a gente vir aqui e segurar o control e puxar, ó que legal. Não precisa fazer mais máscara, não precisa fazer mais nada. Só faz isso aqui. Então essa dica boa para você. Você pode... Tem umas vezes que você não precisa usar máscara, é só transformar em frame e clicar em clip content. Ó que massa. Entendeu? Beleza. É só isso que eu queria. Agora nós temos o nosso calcel aqui, nosso elemento aqui. E eu já posso transformar isso em componente. Então seria ctrl alt k. E ele virou um componente. E agora que eu já fiz isso tudo aqui, eu posso trazer ele para outro lugar. Como vocês sabem, eu gosto de fazer meus componentes em outra layer, com tudo organizadinho. Depois eu só vou jogando no nosso layout, no nosso aplicativo. Agora uma coisa que eu esqueci de fazer foi colocar fotos aqui para deixar o nosso tutorial mais interessante, né? Eu vou desclipar o nosso content ali para eu poder ver. Vou clicar nesse frame aqui. Opa. Clicar nesse frame aqui. Vamos lá no nosso plugins. Top Splash. Run. Ah, isso ali é uma atualização nova, né? Agora você pode acionar os plugins por aqui e acessar, né? Além de outras coisas. Vou colocar aqui food. Food. Search. Adicionar esse sorvete aqui. Então. Para esse aqui. Se você segurar ctrl, ele vai direto para onde você selecionou sem precisar clicar várias vezes. Então, eu segurei ctrl, já fui direto no retângulo. E a outra comida aqui. Legal, vai. Matinho. E esse aqui. Vou pegar esse aqui. Ok. Só para ilustrar o nosso carrossel. Vou aqui. Clico de novo. Com o clip content eu vou acionar de novo. Beleza. Agora. Que a gente tem isso aqui. A gente vai fazer as variantes dele agora. Então. Clica aqui. A variante. O botão ficou agora. Ficou aqui. Se você caso você não saiba. Clica variante. E as variantes vai ser a mesma coisa quando a gente fazia com os frames. Cada variante dessa é como se fosse um frame. Que eu mostrei o exemplo no começo lá. Que era como a gente fazia sem os componentes antes. Sem o interactive component. Agora a gente vai fazer desse jeito aqui. Eu vou te mostrar porque que ele é melhor. Clica duas vezes aqui. Clica de novo. Até eu ter essa opção. De eu poder arrastar aqui. Na verdade é mais uma vez. Fica aqui ó. Agora que eu sei que está tudo selecionado aqui. Eu vou arrastar para o canto. Até. Até ficar o segundo frame. Alinhou. Alinhou. Ficou o cantinho ali. Entendeu? Porque eu deixei aquela margem aqui no canto. Para ele dar essa. Esse visual. Você sabe que pode arrastar tanto para um lado quanto para o outro. Beleza. Fizemos isso. E vou mudar a cor do nosso botão. Que agora que ele mudou ali. Então aqui. Eu vou na verdade. Eu vou na verdade. Vou colocar essa cor desse aqui. Esse aqui. Ó. Eu estava clicando em I. Para fazer o conta gota. E aqui. E luz. Agora se você deixar selecionado a variante. E clicar em mais. Ele duplica a variante selecionada. Vamos lá. Clicamos aqui até. Ó. Ele está com o frame selecionado. Não é ainda aqui que a gente quer arrastar. Se eu arrastar agora vai dar errado. Ó. Ele arrastou o frame todo. Porque ali a gente fez a máscara. Clipe contente. Não é isso que eu quero. Tem que clicar mais uma vez. Para ele entrar mais uma vez. Ó. Aqui. Agora eu puxo. Aqui. Alinhado ali. Tá né. Alinhado. Mudamos. Vocês perceberam que eu fiz o. Os dots aqui. Separado. Separado do carro a céu né. Por que. Por que eu fiz isso. Justamente porque se eu fosse arrastar. E estivesse agrupado. Eles iam tudo junto né. Então por isso que eu tive que fazer eles separados. Aqui a gente muda a cor. Esse vai ser a cor desse. E esse vai ser a cor igual desse. Variantes prontas. Agora é só fazer a nossa. Interações com o nosso querido. Interactive Component. Vai em Prototype. Play a Prototype. Agora vamos lá. O que a gente quer fazer. A gente quer que quando arraste. Ele vá para essa imagem aqui. Certo. O que que vai ser o botão. O que que vai ativar isso. Quem vai ser o botão. Nesse caso. Não vai ser esse. Esse. Essa variante toda aqui. O botão vai ser. Essa imagem aqui. Essa imagem vai ser o botão. A hora que o usuário meteu o dedo e arrastar. Ele que vai ativar a ação. Então. Ele ativa a ação. E qual que vai ser a ação. Quando ele fizer isso. Ele vem para cá. Aí sim. Aqui a gente seleciona tudo. Toda a área. Beleza. Como que ele vai fazer isso. Com um clique. Não. Com um drag. Vai ser arrastar. Né. Arrastar. Daí change to. Que é isso que a gente quer. O change to. Quando ele muda. De variantes. Tem até um. Iconezinho aqui. Para fazer. Ficar mais fácil. Melhor memorizar. E aqui ele até já está. Então eu vou deixar. O gentle. Que ele fica bem legal. Ele não fica tão seco. Ele dá uma. Uma mudança bem legal. Eu vou fazer já isso aqui. Para a gente já. Ver como é que está fazendo. Agora a gente vai no nosso asset. Ó. Ele está aqui né. Como eu tenho. Eu coloco todos os meus tutoriais aqui. Está cheio de layers aqui né. Mas o seu vai ser mais organizado que o meu né. Mas os assets você acessa aqui. Em vez de layer. Vai ser em asset aqui. Vai pegar e vai arrastar para cá. A gente vai jogar ele aqui. Como ele deveria ficar. E. Vamos ver se ele está funcionando. Now play. Esse é o resultado no final. Do nosso carrossel. Arrastou. Trocou. Arrastou. Trocou. Aqui. Ó. Mudou ali. Certinho os dotes. Trocou. Trocou. Puxou. Trocou. E por que dessa forma aqui. É melhor do que da maneira antiga que a gente fazia. Por dois grandes motivos. A primeira vantagem é. Antes o que tinha que fazer. Tinha que repetir os frames. E fazer essa. Todo esse esquema de movimentar ali. Fazer animação aqui né. Qual era o problema disso. Imagina que tu tem um carrossel na home. Isso aqui seja uma home. Cheio de coisa. Tem texto. Tem apresentação. Tem telefone. Tem um rodapé aqui embaixo. Aí tu apresenta para o cliente. Aí tá. Tu teve que fazer toda essa interação. Teve que repetir tudo isso aqui. O mesmo que tu repetiu aqui. Tu repetiu aqui. Repetiu aqui. Apresenta para o cliente. Mudou informações. Vai ter que fazer. Duas coisas. Ou uma ou outra coisa né. Tu vai ter que pegar as informações atualizadas. Vai dar ctrl c. Vai ter que jogar nessa. Ctrl v. Ctrl v. E vai ter que colar nas outras. Ou você vai ter que deletar essas duas aqui. Pegar a home atualizada né. Que as informações que tu pegou com o seu cliente. E fazer a interação toda de novo. Isso a gente tá falando da home. Imagina se você tivesse isso em outro lugar. Esse é um dos motivos por que não fazer desse jeito antigo. Outro motivo é. Quando a gente tem ele aqui. Com o interactive components. Com as variantes. Cara. Você pode ter. Trocentas mil layers. E você pode replicar. Imagina que não tivesse aqui né. Você só puxava aqui. Vinha pra cá. Pronto. Puxava aqui. Vem pra cá. Eu quero colocar mais um carrossel aqui. Pronto. É rápido. Só puxar e já é. Essa é a vantagem do interactive component. Essas são as vantagens das variantes. Então a gente tem que usar elas a nosso favor né. E ter que. Evoluir na interação. Eu sugiro você. A fazer carrossel dessa forma aqui. Não precisa ser exatamente assim. Mas como eu sempre digo. Entenda a lógica. Mas esse é o motivo por que. Eu acho que fazer cards dessa forma. Com carrossel assim. É melhor do que daquela maneira de fazer frame por frame. Espero que você tenha gostado. E valeu.